Que tal mandar chamar a voz que vem de dentro? Governo que anda lento já não adianta Manda voltar o tempo do almoço e janta Convida a alegria pra tomar café A gente pode mais e a Paraíba canta Manda, manda, chama Lula lá Manda, chama Bruné É assim! É! É!